Na cidade de Manhoaçu, um homem de 32 anos foi morto a tiros no bairro Ponto da Aldeia. No local, os militares depararam com o corpo de Giovanni da Silva caído com seis disparos de arma de fogo. Segundo as informações, a vítima parou a moto em um ponto de ônibus e, em seguida, outro veículo parou ao lado dele e o carona efetuou os disparos. Vem comigo, Christian, chamar aqui o tenente Maxwell Andrade, que ele vai contar pra gente como é que foi esse crime. Põe ele pra falar aí. Nessa noite de domingo, por volta de 22 horas, a Polícia Militar foi acionada, dando informações de que o indivíduo havia sido vitimado por armas de fogo aqui no bairro Ponto da Aldeia. De imediato, a equipe da Polícia Militar e também da PRF, que faziam a ronda policial, fizeram o primeiro atendimento, identificando a vítima. E agora estamos aí nas dirigências posteriores para poder identificar esses autores. A princípio, a informação que nós temos aqui é de dois indivíduos em uma motocicleta que ceifaram a vida dessa vítima aqui nessa noite de domingo. Segundo informações de pessoas que aqui estavam, dois indivíduos perceberam a presença da vítima estacionada com a sua motocicleta em frente. Um ponto de ônibus, de forma covarde aí, vindo por trás da vítima, conseguiram realizar pelo menos seis disparos de arma de fogo, conforme o perito realizou os trabalhos aqui, reconfirmou, ceifando a vida aí da vítima. Equipes da Polícia Militar e da PRF continuam nas diligências para poder identificar e prender esses autores. E aí E aí Vamos lá.